Música 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 Everybody start up, start up, high dance Everybody start up, start up, high dance A BCCS, for is for the agency A CIDADE NO BRASIL 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 O juro pesi a godele o, o baka mo o lu tori, o gota o duki ishe wasa, o betupe a gobalaka. Ano juro pesi o, o juro pesi, o makpes o dukan a godele o, kata hi, o baka mo o lu tori, o alai o gota o duki ishe wasa, o betupe a gobalaka labisu. O juro pesi a godele o, o baka mo o lu tori, o baka mo o lu tori, o baka o duki ishe wasa, o betupe a gobalaka. O baka mo o korele o mi, a putu vata hi, o korele o mi, karo hi, o wo ju tri li goto di konu o, o wo ju tri li goto da balade, ini anjoek beri o du honi mito timpere. O juro pesi a godele o, o baka mo o lu tori, o juro pesi a godele o, o baka mo o lu tori, o baka o duki ishe wasa, o betupe a gobalaka. Turo é PA! Turo hotel é PA atentado. Z jungle sdyria, Écum, 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 amba a correde de mim Onde um o soro a correde de mim Onde topa gombo bami calom Na baba bimam lá yeyotão Onde a barileu gó lá yeyotão Onde a yá elomba a tomam Onde a baba elomba a tomam Iga daba a cama cama dumejio Shama kwekole muyama loma dumejio Onde a baba elomba a tomam Iga baba ou lo ekwéh wante toudi e o Lokwé wante sitori e o con o tomam Ia toudi lan mongolay she me in Onde ti pèr ton tishe regon Meela hon hon ké kéke tombe la dumbo Kandjon shere lo sodo wa boi shonda Ocon di ni di o jokan shere lo sodo oh Onde a waka mong ti a ra hé kobi Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 E no chão, a gente saluda E no chão, você celebrates No berri léché, no berri léché, no berri léman, no bacan o ala gemma, anide de aruglo, anide wale, anide de aruglo, o ucha. No berri léché, 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 no berri léché Música 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 Música